Fala galera quem fala beijo e hoje a gente vai fazer mais um vídeo, né? No canal Cara Ó, mais ferro, um bloco de ferro Ah, lembrei, eu deixei aqui pra gente ver Mas cara, hoje eu vou fazer uma farm De ovelha Não, de ovelha não, de va... Agora eu não sei Ah, tá de... não De ova... ovelha E vai ser uma ovelha muito legal Vocês vão ver, mas agora vamos lá Ai, eu fiquei fiente, deixou esses blocos de ferro Mas o que vocês pensam? Cara, como que tem bloco de ferro aí, cara? É um datapack É um datapack que eu instalei Mas é bom, é um datapack É... vamos subir aqui, bloco Pega a pedra, pega a pedra Vamos lá Primeiro a gente vai ter que matar algumas ovelhas Porque eu tô instalando o pack Um datapack Um datapack que Dropa Spawn Tá, quando eu matar várias vezes eu volto Pelo amor de Deus De novo matou De novo matou Cara, isso é chato Isso é chato Mas... Cara, não aguento mais Vou tirar o ato do circo Ah, mano De novo, cara Eu vou voltar Eu vou pegar o mind de novo E vou voltar Mas... pelo amor de Deus Cara, mas dá raiva Mas dá raiva, deixa eu ver Tá bom, vamos lá Eu vou matar umas ovelhas E já volto Eu ganhei a mata Eu tenho umas ovelhinhas E consegui Eu tirei o datapack agora Mas eu tinha matado Nas ovelhas com o datapack Usado não Usando o datapack Porque ele tá instalado Mas eu não tô usando Porque senão ia Perder muita graça Se matar todo o mob E vir O negócio dele Só tá vindo Quando eu escolho Ó, mais uma ovelha Mais uma ovelha Ah, esqueci Nossa, acabei de falar Que eu tirei o datapack E agora esqueci, né Sou muito gênio Mas tá, vamos lá Vai, vai O que é isso? Pera aí, eu vou aproveitar que eu tô gostando Pera aí Já fiz! Pera aí 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 O que é isso? 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 Então é esse o vídeo, esquecem o gostado, foi, fui, fui, fui e... Tchau, cacau, tchau.